Quer saber o que acontece, entre os dias 4 a 8 de março em A Infância de Romeu e Julieta do SBT? Então fica no vídeo pra saber tudo agora. No capítulo de segunda-feira 4 de março. Presa no elevador com Leandro, Julieta fica desesperada e chora, Leandro acalma a garota. Mauro oferece ajuda para Mariana e Daniel e eles vão até o residencial Verona procurar Julieta. Vera e Bernardo descem para o hall para buscar informações com Fausto sobre Leandro. O técnico conserta o elevador, a porta abre e todos notam Leandro abraçado com Julieta, a jovem agradece Leandro. Mariana abraça Daniel e Mauro pergunta se ela sente alguma conexão por Daniel. Leon aparece para Ian e trapaça. Em reunião em casa, Vera fala para Leandro que vai se afastar de Bernardo, Vera não consegue lidar com o fato do Bernardo querer se aproximar do Theo, mas Bernardo prefere ter contato com o filho. Julieta declara aos avós que Leandro ajudou no elevador. Uma mulher loira misteriosa aparece na trama. No capítulo de terça-feira, 5 de março, Hélio afirma a Vitor que vai acompanhá-lo para se redimir no Monter Mercado. Vitor admite para Vera que ele foi o culpado pelos produtos vencidos e não Pórcia, mas mente dizendo que foi sem querer. A mulher loira misteriosa aparece no armazém, ela fala que está se mudando e quer saber onde morar em Castanheiras. Mariana fala para Daniel não contar para Julieta que ela está namorando com Mauro. Thelma fala para Glaucia que comprou um alimento no Monter Mercado e passou muito mal da barriga. Glaucia obriga Thelma a ir no estabelecimento e exigir os direitos a Vera. Dimitri, Ellen, Ian e Nat descobrem que o menino perdido no mundo da imaginação é Fausto quando criança. Thelma fala para Vera que passou mal com o produto do Monter Mercado e que pode processá-la. Thel procura Bernardo e alega que quer conhecê-lo melhor como pai. Já no capítulo de quarta-feira, 6 de março, Bernardo chama Thel para sair. A mulher loira misteriosa vai até o sec e Glaucia a cumprimenta. Alex fala para Lívia que não tem costume de comemorar aniversário por conta da morte da mãe. Dimitri, Ellen, Ian e Nat contam para Fausto que encontrou a versão criança dele no mundo da imaginação. Victor pede o apartamento no residencial Verona para Glaucia como pagamento de seus serviços maldosos. Glaucia diz que se ele fizer mais favores, ela pode pensar na proposta. Fausto encontra um diário que menciona sobre o mundo da imaginação e lembra do lugar místico. No capítulo de quinta-feira, 7 de março, Lívia e Rosalina comentam com Mauro que desejam fazer uma festa de aniversário surpresa para Alex. Sem querer, Daniel conta para Julieta que Mariana está namorando com Mauro, Julieta cobra mãe e diz que queria ela com Daniel. Luke e Fedengosa também conseguem ver o leão. Mauro comenta com Mariana que quer apresentá-la como namorada aos filhos na festa surpresa de Alex. Bernardo leva Thel para conhecer o lado torre, Romeu o flagra e fica com ciúmes. Fausto encontra o mercador de Veneza de Shakespeare em suas coisas e repara que no livro tem personagens chamados Pórcia e Bassanio. Fedengosa e Chilique contam a trajetória de vida para Leon e a criatura imaginária afirma que eles precisam de uma família. No armazém, a mulher loira misteriosa escuta Lívia e Rosalina dialogarem sobre a festa surpresa do Alex. E para fechar a semana no capítulo de sexta-feira, 8 de março. Vera diz para Bernardo que ele está mais preocupado com Thel do que com Romeu. Fausto aborda Ellen e Dmitry e revela que lembra que removeu alguns livros de Shakespeare do mundo da imaginação para a realidade, e por isso, a criança interior dele não conseguiu sair do mundo da imaginação. Glaucia pede para Vitor prejudicar o Instituto Casa Castanheiras, onde Bernardo é responsável. Fausto marca o encontro urgente com Leandro, Hélio e Clara no sec. Alex aparece na festa surpresa de aniversário. Vitor manda as crianças do pedalzeiro aprontarem no Instituto em troca de recompensas. Mariana aparece na festa de Alex e entrega o presente ao garoto. Crianças olham para Mauro e Mariana na festa e comentam sobre o namoro. A mulher loira misteriosa aparece na festa de Alex e choca a todos. Você está acompanhando a infância de Romeu e Julieta? Então se inscreva aqui no canal e não deixe de ativar as notificações para que você receba os avisos dos próximos resumos da sua novela do SBT. Aproveita e deixa nos comentários de onde você é e o que está achando da novela. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!